Você conhece a história de um homem que foi engolido por um peixe? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro! Há muitos e muitos anos atrás, existia um homem chamado Jonas. Um dia, Deus falou para ele assim, Olha Jonas, tem uma cidade chamada Nínive, e lá as pessoas estão fazendo muitas coisas mais. Preciso que você vá até lá e fale com elas sobre mim e sobre o meu amor, e diga a elas que precisam se arrepender de suas maldades. Mas Jonas não quis obedecer a Deus. Ele escolheu fugir dele, indo para uma outra cidade chamada Jope. Ei, para tudo! Como assim? Deus pediu para Jonas fazer uma coisa e ele fugiu. Isso já aconteceu com você? A mamãe pediu para você fazer uma coisa, como tomar banho ou ir fazer o dever de casa, e você escolheu não obedecer? Hum, será que isso vai dar certo? Bem, vamos continuar. Chegando em Jope, Jonas encontrou um navio que estava indo para uma cidade chamada Tarsis, e resolveu embarcar, porque queria fugir de Deus. Quando já estava em alto mar, veio uma grande tempestade, que balançava o navio de um lado para o outro, e parecia mesmo que ia afundar. Os marinheiros ficaram desesperados, gritavam por socorro, jogando todas as bagagens do navio no mar, para tentar evitar que afundasse. Enquanto isso, Jonas dormia no porão do navio. Isso mesmo, estava no maior sono, enquanto acontecia todo aquele caos. Foi quando o capitão do navio desceu até onde Jonas estava, e acordou ele dizendo, Ei, acorda aí, cara. Tem uma tempestade quase afundando o navio. Levanta, pede socorro ao seu Deus. Quem sabe ele nos ajude. Agora me diz, como Jonas conseguia dormir com o navio balançando no meio da tempestade, e aquele monte de marinheiro gritando sem parar. Que sono pesado é esse? Nessa hora, os marinheiros fizeram uma espécie de sorteio, para descobrir quem é que estava causando todo aquele alvoroço no navio. E adivinhem só? Sortearam o nome de Jonas. Indignados, perguntaram a ele, Ei, quem é você? De onde você é? O que está fazendo nesse navio? E ele respondeu, Eu sou o hebreu. Eu sirvo ao Deus verdadeiro, aquele que criou o céu, a terra e o mar. E estou fugindo dele. Sou eu o culpado de todo esse caos. Podem me jogar no mar. Assim, a tempestade vai se acalmar. Mas os marinheiros ficaram com pena de Jonas, e tentaram remar com toda a força até a praia mais próxima. Mas não deu certo. Foi quando pediram perdão a Deus, e jogaram Jonas no mar. Nesse momento, Deus pediu a um grande peixe que engolisse Jonas. Imagine só! Jonas entrou na barriga de um grande peixe. Eca! Isso deve ser gosmento! Imagina o cheiro lá dentro! E o pior, ele ficou lá dentro por três dias e três noites. Que situação! Mas lá dentro, da barriga do peixe, Jonas fez uma oração, dizendo mais ou menos assim, Senhor, eu deveria estar morto agora, mas você me salvou. Aquela terrível tempestade me cercou por todos os lados, e eu pensei que fosse morrer, sem poder falar com você de novo. Mas quando eu gritei por socorro, você ouviu a minha voz. Me perdoe, Senhor, eu não deveria ter fugido de você. Vou fazer o que você me pediu, e levar o seu amor até a cidade de Nínive. Nesse momento, o peixe vomitou Jonas na praia. Ai, gente, sério, isso não é nada agradável, não é mesmo? E Jonas foi para Nínive, depois de um belo banho, é claro, para tirar aquela linhaca de peixe. E lá, ele começou a anunciar a palavra de Deus que tinha dado a ele. Ele dizia para todos se arrependerem das suas maldades e se voltarem para Deus. Depois de alguns dias, o rei de Nínive ficou sabendo sobre o que Jonas estava anunciando e se arrependeu e também disse a toda a população que se arrependessem de suas maldades e se voltassem para Deus. Assim, a cidade de Nínive foi perdoada e totalmente transformada pelo amor de Deus anunciado por Jonas. Que história incrível, não é mesmo? E ela se parece muito com algumas coisas que acontecem com a gente às vezes. Jonas obedeceu na primeira vez que Deus pediu? Não. E isso não foi nada bom. Às vezes, o papai ou a mamãe pedem para você fazer uma coisa e confessa. Você fica enrolando, né? Depois eu faço. Já vou. Que tal refletir sobre isso e tentar a partir de hoje sempre obedecer na primeira chamada? Conto com você nessa missão, ok? Curtiu? Então capricha no like e se inscreve no canal. Nosso Instagram está cheio de novidades. Segue a gente lá. Até a próxima. Tchau!